Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial Investimentos. Estamos aqui para mais um vídeo da playlist do novo Home Broker da Genial. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a grade de opções, uma ferramenta bem legal para quem trabalha com opções e para o seu dia a dia operacional. Vamos lá, meus queridos, eu estou aqui na página, no layout padrão da Genial, vou até fechar todos para ficar mais fácil para vocês entenderem os pontos que eu vou comentar. Fechou? Vamos lá, aqui, acompanhamento, grade de opções, vou até colocar ela mais para cá assim, para ficar mais fácil para vocês. Fechou, meus queridos? Eu vou até escolher um ativo diferente aqui, para já estar ensinando como você escolhe um ativo, e é isso aí. Vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte, aqui você consegue colocar o tipo, compra ou venda e o estilo da opção. Lembrando que a americana, você pode exercer a opção a qualquer momento e a europeia, você tem que carregar até o vencimento. Esse é um ponto bem importante, tá bom, meus queridos? E é outro ponto bem importante, é que opção de venda americana não tem, tá? Você só tem a europeia, fechou? Então, se atentem a esses dois pontos, americana, você pode exercer a qualquer momento e europeia, você tem que carregar até o vencimento para você exercer e só tem opção de venda, tá bom, europeia, fechou? Então, esse é o primeiro ponto, assim você consegue filtrar as opções que você está procurando. Isso é bem legal, tá bom, meus queridos? Outro ponto que a gente tem aqui, através aqui da porcentagem, você abre a cotação rápida para você acompanhar outras informações do ativo, tá bom? E aqui, no símbolo do dinheirinho, você já abre a cotação, você já abre a boleta, tá bom? Então, aqui você consegue comprar ou vender o ativo. Então, bem importante também esses dois pontos. E aí, um dos pontos que eu mais gostei, pessoal, é que ele já faz a listagem para você entender, né, dos próximos vencimentos. Então, por exemplo, eu quero comprar uma opção, né, daqui 94 dias úteis, lá para o 14, né, no próximo vencimento do 14, 4 de 2022. E aqui ele já mostra para a gente quais são as opções que estão disponíveis para essa data. E claro, você pode ir procurando, né, teoricamente, ó, está aqui em opção de compra, mas posso colocar em ambas. Olha que legal. E ele mostra aqui para a gente quais são as opções que está disponível para a gente comprar, para a gente trabalhar aqui com nossos modelos operacionais. Fechou? Acho que é bem importante essa parte porque lista de uma maneira bem fácil da gente conseguir entender, né, e procurar, tá bom? Outro ponto bem interessante, meus queridos, é que você pode, teoricamente, é mudar tudo isso aqui, né, mudar a visualização das colunas. Então, tirar, por exemplo, ó, está vendo? Está mudando e mexendo lá no fundo da tela, tá bom? E aí você pode escolher, né, o que você quer aqui. Claro, isso é pessoal, tá? E o número de opções abaixo e acima do dinheiro, tá? Isso aqui você pode mudar também, é bem pessoal para você escolher. Eu vou deixar aqui no modelo padrão porque é o padrão, tá bom? Mas eu gosto de trabalhar, por exemplo, 10, né, se colocar 10 ali, eu acho que você já consegue pegar um número bem interessante. Fechou, meus queridos? Se esses são uns pontos bem legais aí que você tem que conhecer para você trabalhar com a grade de opções, claro, a Genial Investimentos está em constante melhoria, então talvez chegue algumas melhorias importantes, né, para a grade de cotações, mas o que a gente tem hoje aqui já é uma grade de cotações bem legal para você acompanhar, cheio de dados, cheios de melhorias, né, principalmente a questão de tipo aqui, né, estilo, e essa lista aqui, né, que já facilita para você qual a ação e qual o vencimento que você está procurando. Fechou, meus queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!